Fala galera, estamos de volta com o canal com mais um Destiny E estamos aqui, não vai ter introdução aqui, não vai ter mais nada aqui hoje Estamos aqui de volta com o meu Arcano O negócio é o seguinte Eu estou... Eu estou meio... Estou meio complicado, essa aqui eu não vou fazer nada não Por que? Eu preciso dar um jeito Nas minhas... Armas Isso quer dizer o que? Eu vou abrir essas armas aqui, já sei que não vai vir tudo porcaria, eu vou quebrar tudo Só que eu não tenho... Eu tenho só essas armas aí só Vou jogar uma parte disso aqui, vou jogar tudo no cofre E o que que acontece? A gente está aqui ó, está vendo que estamos cheios de... De engrama aqui para abrir Precisa de peça de armadura, precisa de um monte de coisa E eu vou quebrar esses... Vou montar isso aqui, e a gente já faz isso aqui ó Cara, eu quero ver onde que tem esse ornamento Na onde? De um ponto de diferença vai fazer muita coisa? Não, depois eu desmonto aqui dali Vou pegar esses daqui, o resto aqui e o que a gente faz Eu preciso juntar cinquenta pontos de arma para a Eris Já estou até fazendo Que é esse aqui ó Não, esse aqui é... Que essa aqui é uma Essa aqui é outra, essas duas que eu vou tentar fazer agora de novo Essa aqui é da... da Tex E essa aqui ó, cinquenta de áudio, cinquenta peças de arma e vinte e cinco esporos As peças de armas que são os piores O que que eu tenho aqui de esporos? Ó, tem oitenta esporos e cinquenta e três Então aqui a gente está na... na beira Beleza É... falta... As peças de arma que aqui não tem nenhuma Apesar de que, pô, eu comprei foco de... filamento de hélio, eu não precisava Fiz uma besteira aqui sem... sem querer É foco de áudio Áudio aqui só... só farmando mesmo E peça de arma Mas a gente vai fazer outra coisa hoje Tô com uma arma ali, cara Eu tô tudo, tô pra ver ela no crisol A gente vai ver junto Só que eu tenho que estar usando ela Que eu vou ver se a gente finalmente Deixa eu vou sair aqui Que é essa aqui, ó Olha como é que eu vou me sair no crisol Olha como é que eu vou me sair no crisol Esse aqui a gente precisa só completar Tesouro das eras Nós temos um tesouro das eras lá pra... Aqui pra liberar Ó Esse a gente não vai liberar agora Ué Vamos lá Gente, eu tenho isso tudo aqui de armadura Nossa Eu vou atacando Marca do titã E capa de caçador Tem um monte aqui Ué Ué, não deu Deixa eu mudar isso aqui Porque a secundária aqui Essa secundária Ela é melhor do que a... Pera, como é que é isso aqui? Pera, como é que é isso aqui? Cara, que cenário é esse? Zona B perdida Está ficando pra trás O inimigo capturou a zona B Munição pesada vindo Munição pesada disponível Interceptador chegando Interceptador disponível Zona A neutralizada Ah, filha da mãe Desceu comigo Segura Lança chegando Nova lança disponível Zona A Zona A perdida O inimigo capturou a zona A Zona B Ah, nada Os caras estão se concentrando na zona A Só restam 5 minutos Zona B Zona B perdida Zona B Segura Obteve a liderança O cara está de Pikachu, né? Beleza Perdeu a liderança Perdeu a liderança Ah, morri, mas levei A directly Eu não dá para ver Essa é a O inimigo capturou a zona B O cara não para para carregar Ele tem que agarrar no chão na hora que o cara está em cima Ele está em cima para tirar Zona A neutralizada Zona C perdida Zona A segura O inimigo capturou a zona C Caraca, cara Eu tomo a negação hoje Não matei um Zona C neutralizada Zona C segura Zona A perdida Isso Falta B Zona B neutralizada Você capturou a zona B Vocês controlam todas as zonas Você está na liderança Lança, chegamos Você tem 30 segundos Zona C perdida Zona A perdida Zona C segura O inimigo capturou a zona A A sua vitória traz esperança A cidade Beleza É, acabou que No final ganhamos Vamos ver como é que foi Eu morri mais do que Saí vivo, cara O que a gente ganhou Está na última Porque eu só matei 3 Nossa Tudo bem 1,3,8,5 1,3,9,1 Tá bom Mas não é sobre isso Que eu quero ver, não Vamos lá É isso aqui que eu quero ver 7% Tá bom Cara, por que que não Não está marcando Como é que não está marcando? Também não sei É, gente Eu estou indo de novo Eu vou de novo Certo Eu vou continuar Fazendo isso daqui Até completar Quando abrir a próxima Quando abrir o próximo Requisito lá Da 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 missão Eu volto com vocês Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu